Hipocrato 2024, estamos aqui no Tempo Malta Ao ouvir o live site de escola web, voz de violão Trazendo o romantismo à hipocrata Sucesso! Meu olho caiu com dor sobre o algor Aí deu bom pra mim E pra piorar, tá tocando o dano de avançar Tô chebendo asfalto Tô tendo a noite a esquecer, mas no meu coração Não me perdi, de novo eu fecho antecipar A pobre na saudade e no querosene Vou beijar quem se copa, abraçando as garrafas Sua cara não foi virar nem se escapar Se não vão ter tolada das raças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijar quem se copa, abraça nas garrafas Sua cara não foi virar nem se escapar Se não vão ter tolada das raças Maldito sentimento que nunca se acaba Na falta de você, vem me ganhando a pensar Tô tentando apagar o fogo com pras unhas E talvez um francês Aí tudo na web Aí tudo na web Meu orgulho caiu Quando eu soube o alto Daí deu bom pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de avançar Tô escrito e cansado Tô querendo te esquecer Mas o meu coração Não entendo O meu peixe desce Um apoio de a garajé da turma A saudade O que é você Um certinho no alto O brilho vai O baile do seu vento Contra o tapete Já cresceu em mão Aí que foi Música 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 Música